Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos, Bernardo Sousa, no Rally Brasil. Bom dia, let's go! Bom, sorriso disto tudo, Brasil, como sempre, trata-me incrivelmente bem. Olha o nosso avião. Muito bom! Bem, vejam as imagens. Estou maravilhado! Rona Gomes lança o desafio. O que tu achas que vai ser? Gostaram? Então comentem, por favor, deixem um like, sigam o canal, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!